Pronto, amor! Agora a gente tá indo pro lugar super secreto pra gente dar os beijinhos! Ai, amor, nossa, você tá falando tão alto que meus ouvidos estão agoniantes! Ah, vem aqui, meu amor, que eu vou te mostrar o que é um beijinho gostoso... Ai, calma, calma! Olha só o que tá escrito bem aqui, amor! Não ultrapasse! Não ultrapasse! Ah, mas a gente é perigoso e a gente vai fazer coisas proibidas! Sim, é melhor! Ai, meu Deus! O que será que aconteceu com eles? Amor! Essa é a ilha onde nós iremos atrair o Homem-Aranha! Ai, vai ser uma delícia esse plano, amor! E a gente vai fingir tudo certinho! A gente vai fingir que tá apostando corrida, você vai fingir que botou... Aí depois vai fingir que vai roubar minha moto, né? E aí você vai fingir tudo plano, né, amor? Bem isso, amor! Você tá toda planejada! Agora vamos para o trilho do trem! A gente vai apostar uma corrida de moto com o duende! Ah, vamos apostar uma corrida, meu amor! Oi, Dudu! Ah, vamos! Vamos apostar uma corridinha assim, Dudu! Olha só! Até o final do trem ou aonde parar, viu? Beleza, vai! Faz uma corrida agressiva! Ai, meu Deus! Falando um beijo! Você não sabe como é o traiçoeiro! Ai, caramba! Não vai ser o duende, duende, duende! Duende, Dudu! Não, não, não! Galera, quem irá vencer essa corrida? E será que vai valer um beijinho mesmo? O Dudu, nosso amigo aqui, é um pouco traiçoeiro. Mas espera aí, será que eles vão andar de cara onde o Homem-Aranha tava? Eu não... Ela furou a roda da moto dele! Meu Deus do céu! Volte aqui! O duende acabou sofrendo um acidente, será que esse tio que vai voltar aqui e dar um remédio pra ele? Ai, meu Deus! O que será que aconteceu com o Dudu? Será que ele caiu de moto? Deixa eu ver, Dudu! Cadê você? Ai, Dudu! Me deram a mim! Ai, eu tô caído! Eu machuquei a perna! Ai, meu Deus! Que arruma, Dudu! Eu vou tentar fazer uma... Uma massagem aqui pra... Ah, hã? Ele roubou a moto dela! Não, bate aqui! Ele é demais! Vamos ver! Ah, acabou batendo! Ela ficou desolada! Será que ela vai achar algum segredo do Homem-Aranha? Vamos só ver! Volte aqui, Dudu! Ah! O duende parece que está chegando num local aqui, gata! Ele chegou... Help me! Help me, please! Olha aonde ele chegou! Ah! Mulher-Aranha! Sim, sou eu! Eu fui presa! Eu e o Homem-Aranha... Ah! ...quando de repente essas jorras queiram do céu e prenderam a gente, o Homem-Aranha desmaiou! Eu consigo te gerar daí! Me dá a mão aqui em cima, ó! E dá... Puxa minha mão! Puxa minha mão que isso vai sair! Ah! Ah! Pronto! Por que? Obrigado, Dudu! Eu posso te levar para um lugar seguro e nós podemos trazer alguém para salvar o seu namorado! Tá bom! Mas olha, a sua ficante! A Chihou que ela não vai ficar com ciúme achando que eu estou ficando com você! Não, garota! Não! Sobe aí! Sobe! Yes! Vamos indo, Dudu! Eu acho que o duende está armando uma coisa muito grande contra a Mulher-Aranha! Vamos ver aonde ele vai levar ela! Onde vocês acham? Já deixa o like e se inscreve no canal porque essa aventura está demais! Para onde ele está levando ela, galera? Ai, Mulher-Aranha! Você está pronta para ver o que eu tenho para você? Ai, eu não sei se eu estou pronta, mas eu estou no máximo, no mínimo ansiosa! Você disse que era uma super paradisinha que relaxou a Mulher-Aranha! Olha só! Nós vamos ter que preparadamente pular essa mega rampa até a minha ilha! Oh, my God! Let's go! Vamos ver se você tem coragem ou não, viu? Claro que eu não vou! Três, dois, um! Ai, eu não sou muito bom em motos! Mulher-Aranha! Ah, você está aí! Uhul! Olha só! Agora eu vou te apresentar para minhas amigas! Sobe aí! Suas amigas, Dudu, mas você disse que era uma paradisinha! Paradisinha para garotas! Agora você vai ficar aqui presa na minha ilha de mulheres! E o Homem-Aranha nunca vai te achar! Ah, meu Deus! O que o Duende tem com esse plano maléfico? Homem-Aranha, venha salvar todas as garotas! Porque ele está planejando uma coisa muito, mas muito errada! Ai, não! Ai, que droga! Droga, eu perdi ele de vista! Eu tive que pegar esse cara! Ai, quem que está aqui? Ah, She-Hulk! Ai, cadê minha namorada? O que eu estou fazendo preso? Spider-Man! Ai, eu mesmo, She-Hulk! Você estava com sua namorada? É, eu estava com minha namorada! Ai, eu só senti alguém tirando ela da jaula, mas não me tirou! Por que eu estou preso sozinho? Ai, calma, Peter! Calma, eu vou tentar te ajudar aqui, porque o Duende, ele estava metendo a fuga de mim! E ele deve ter acabado culpando sua namorada e levando ela para uma ilha! Ai, sério! Eu preciso pegar aquele cafajeste! Mas eu estou preso, She-Hulk! Você tem que me ajudar! Você tem que me ajudar! Você tem que me ajudar aqui em cima, segura! Peraí, peraí, peraí! Opa, opa! Uou! Ai, meu Deus do céu, eu não sei como... Opa, opa, pera! Meu Deus do céu, eu estava no momento de fazer uma trilha com a minha namorada e a gente ficou preso! Ai, Aranha, mas você tem que tomar cuidado com essas trilhas! Eu já não avisei que é perigoso ficar entrando em qualquer meio de mato que você vê! É verdade! Vamos salvar a minha namorada e acabar com o Dudu! Embora, Dudu, eu quero... Meu Deus do céu, agora o Duende Verde vai se lascar porque tem duas pessoas querendo acabar com ele! Ah, She-Hulk! Ah, é muito o que você fez! Ah, ai, isso! Não, 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 a gente caiu! Que é essa? Olha só essa ilha! Cheio... Meu Deus do céu, está cheio de mulheres! E peraí, tem duas de você e tem... O Duende está vindo acabar com a gente! Olha, Duende! Calma, deixa eu chegar aqui! Calma! Ai, ele está me batendo! Vamos... Calma, meu Deus! Ah, ah, ah! Por que você está me... Amor, você usou o ótimo e o secreto e acabou comigo! Sim! Eu consegui usar o seu ponto fraco! A mulher Hulk sabia do ponto fraco dele! Meu Deus! E agora? O que essa ilha tem a ver? Ah, mas peraí! She-Hulk! Olha só, minha namorada está em perigo! Ela está com medo! Amor, não precisa ficar com medo, não! Eu vim te salvar! Mas o que ele estava fazendo com essas mulheres, She-Hulk? Você tem ideia? Agora eu vou poder ficar dançando! Não, 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 não! Espera aí... Ai, não, não, não! Galera, isso tudo era um plano para acabar com o Homem-Aranha! Meu Deus! As mulheres são malucas, era tudo um plano! O que a She-Hulk vai falar para ele? Meu Deus do céu! Uma história que acabou meio triste ou feliz! Ele ficou preso numa ilha de mulheres! Não, 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 não!